Para o que você tá fazendo agora, corta a música, presta atenção agora nesse assunto, Judite, ontem foi dia do motorista, dia do taxista, não foi? E a gente fez uma brincadeira, você lembra? Quem você levaria no seu carro? Eu falei que gostaria de levar o Obama e a Michelle, eu adoro esse casal, acho que eles têm ideais interessantes, é um casal que eu admiro. A Judite disse que levaria nós três. Que gracinha. O Lombardi disse que levaria quem? 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 Freta Gil. Freta Gil, não. Diz que levaria a irmã, a Maria Pia. Exatamente. Que tá devendo uma lasanha pra gente. Tá, mas tá doentinha. Isso. Tadinha, melhoras pra ela. E aí a Fabíola nos surpreendeu na hora, dizendo que quem ela gostaria de levar no carro. E ela falou, é alguém que eu gostaria de levar, é possível levar e eu queria realizar esse sonho. A Fabíola falou, Gotino, você já andou comigo, quase morreu, a Judite já andou comigo, quase morreu e várias pessoas aqui já andaram com a Fabíola no carro e quase morreram. Pois bem, o único que não tinha andado ainda com a Fabíola no carro, Renato Lombardi. É o Lombi, é o Lombi. E ele confessou aqui ter medo de andar com a Fabíola por causa da fama que ela tem. Curuzes. A gente sabe que ela é meio barbeira. Não. Tem imagens. É isso que fala. Pois bem, encorajamos o Lombardi aqui depois do programa e ele aceitou dar uma volta na cidade com Fabíola Raipert. Temos o vídeo. Essa maluca da Fabíola Raipert, eu não vi o vídeo ainda, vou ver pela primeira vez, eu não fui. Foi o Lombardi. Quem foi? Conta pra mim. O Lombardi. E o Garçom. O Garçom. O Garçom. Você não foi, Judite? Não, eu não fui. A Judite, eu tenho amor à minha vida. E a Fabíola pilotando. Roda o vídeo Lombardi andando com a Fabíola. Vamos ver como é que foi essa experiência. Vamos lá. Eu prometi e vou cumprir. Vou dar uma volta com a Fabíola no quarteirão. Se as coisas apertarem, eu vou descer no meio do caminho. Ah, o maluco. O Garçom que tá filmando. O Garçom maluco que tá filmando. Ah, tá aqui. Faz assim, dá a mão pra gente ir pra você. Não, não, que mal. Vai dirigindo com as duas mãos. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Saberam. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai devagar, Fabíola. Meu Deus. Não, não, devagar, Fabíola, por favor. Não precisa pressar, não. Não precisa pressar, não. Eu vou devagarzinho, calma. Meu Deus. Pode ir direto, pode ir direto. Ele tá gelado. 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 Muito bem, gente. Calma, calma. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Olha o carro na frente, por favor. Olha esse caminhão, que legal. Não, não, por favor. Por favor. Fabíola é fogo. Ela vai assustando ele também. Dá bom pra ti. Eu queria dar a mão pra ele ficar mais calmo. Olha, olha, ela tá risando ainda. Ela tosse, ela tosse, entra à direita, dá risada. Olha o carro. Olha, tem vindo do carro. Vem cá, o que é zebra? Onde é o vocau? O que é zebra? Ela não sabe. O que é zebra? Eu não sei. 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 Tá bom. Ai, meu Deus. Devagar, por favor. Tá bom, tá bom. E faz o pacote aqui atrás também. Vai matar o vovô. Cuidado que vem o carro do outro lado agora. Tá, vou olhar. Eu vou olhar. Olha pros dois lados. Olha aí. Não, olha. Posso... Vou confessar aqui. É uma... É uma aventura. É uma aventura. Ela é ligada em tudo, né? Ela queria pegar na minha mão e digir com a outra. Tem que digir com as duas mãos. Que é isso? Tava tentando tirar o apoio e mudar o outro. Aí passou em cima da parte zebrada, que você não pode passar ali. Então, vamos lá. Vamos lá.